É quinta-feira! É quinta-feira! É dia de Coral Island! Eu sou o João Thales e hoje a gente vai pra mais um dia na primavera que Coral Island, vamos embora! Sim, gente, hoje é dia de festival! There's a festival running today! Consider checking it out! Hoje é o primeiro dia de festival aqui no Coral Island Estou aqui no Water Fork House E dia de festival, como é que é? A gente se barbariza, cuida tudo da nossa fazenda e já vamos direto pro festival Que esse é já aquele Bloom Fast, uma coisa assim, né? Olha, já tem suas de hipotenus! Gente, antes de mais nada, queria novamente agradecer a Ana Flores Ana Flores comentou no último vídeo várias dicas, gente, de coisas pra fazer pra como eu conseguir bater os pads Uma das coisas que ela disse é que eu posso colher as coisas assim, ó Olha o coiso! Gente, sacada de espécie! Assim, ó, bufo, mas aí você gasta energia, né? Mas eu achei tudo que eu não sabia, eu não sabia! Então é um monte de dicas, é um monte de dicas E aí, ó, você usa o site E aí você consegue colher as coisas Então vamos fazer o seguinte Festival É às 10? Será que é às 10 horas? Acho que é às 10 horas que você deve começar o festival, né? E aí, já, já lá! Gente, agora quando você entra no jogo Tem tipo assim, mostrando quais são os próximos updates que vão vir Nossa, aí tem mostrando os updates até ano que... Final do ano que vem Aí já tem mostrando o update do casamento Ai, das creonças Do multiplayer Porque esse jogo vai ser multiplayer Vai ter multiplayer Mas assim, é coisa lá pro final de 2023 Mas pelo menos a gente sabe que vai ter Eu fiquei, pelo amor de Deus! Já fiquei perto do meu juiz, né? Mas o tempo tá passando tão rápido Que quando a gente me desesperar Já vamos ter em multiplayer Jogando com a galera Vai ser tudo, é Coral Island chegou pra ficar Eu acho que assim O Coral Island, ele é um jogo maravilhoso Eu tô apaixonada pra esse jogo Mas por estar em inglês Acaba que restringe o jogo Porque tem gente que não joga Brasileiro que não joga o jogo que tá em inglês Que quer ele traduzir Então é um empecilho É uma coisa que faz com que não Muitas vezes isso aí não vão jogar ele E outro empecilho também É a questão do valor dele, né? Porque ele é meio carinho, ué? E pra quem não sabe A gente só tá conseguindo jogar ele Por conta do Xbox Game Pass Que eu pago 30 por mais Mas se for a sua primeira vez pagando É só 5 reais que você paga no mês, é Mas eu pago 30 por mês, né? Por isso que eu tenho ele Porque ele é caro Senão eu não teria conseguido jogar ele, é Graças a Deus que ele tá no Game Pass Ah, tem coisa aqui, ó Read Mail Come to MT Cabin Forest We sell item for you To MT Cabin Forest We sell item for you O que é esse? Come to MT We sell item for you Caravan, Ben's Caravan Quem é? Ai, a Ana falou Eu também vou ficar vendo Se o Hot Springs Se tá disponível Ai, tá aqui, ó O festival É aqui, é 9 horas da manhã Cherry Blossom E a galera já tá aqui Cadê o Mark? Outra coisa também Que a Ana falou De eu ficar dando peça Tipo, a galera é tudo Eu vou levar um shiitake Que é pra dar pro Mark Eu amo shiitake Pessoal, porque hoje Eu acho que não vai dar pra vender As coisas, né? Porque dia de festival Geralmente as lojas Não é tudo fechada, né? Ó, close today Ai, não Tem música tão aberta Close, close Tá tudo close Não, o Camino de Centro Tá sempre aberto O museu também Mas é raça Tudo close, gente Tudo close Deixa eu fazer o seguinte Deixa eu vender as potatoes Bronze Kelp Não vou vender Porque a gente vai usar Eu preciso fazer Deixa eu fazer outra Outra bichinha dessa Perdãozão 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 Deixa eu fazer outra caixeta dessa Porque eu tô precisando, viu? Ah, eu tenho um coisa já Graças Foi todo Pronto Faz já outra caixinha Dá pra você botar a caixinha Dentro da sua casa Vem Depois do update Que tem Você barbariza O bufo Pronto Aqui nessa caixetinha Eu vou fazer Eu podia fazer Sabe o quê? Botar os itens Que eu não tenho utilizado muito Mas eu não sei quais são, né? Depois eu vou organizar Isso aqui Então eu vou botar Foxto Seasort Brons Kelp É que eu vou precisar Pro negócio Eu não vendi isso aqui não E glass Isso aqui também É Pronto Ah, sei tudo Ai, o que acontece? Peraí, deixa eu ver aqui É, isso aqui eu vou botar ali Bronze Kelp Vou ficar aqui comigo, né? Esse bicho aqui Maple Seeds We plant to grow Ai, isso Ai, isso aqui é uma semente Maple Ah Nossa, eu jurava que isso aqui era tipo um bicho Que a gente pegou com um bug cat Vale? Isso aqui é uma semente Pau salve Precisa regar não, né? Eu tô justando É só as nove horas, né? Assim, hoje não vai ter muito espaço Pra gente ir buscando Tipo Como é que é? Vou vender essa ponteira aqui também É que eu ia gastar minha estamina por aqui Porque como a gente vai pro festival, né? É Vou gastar minha estamina por aqui Quando for oito e meia Eu saio pra poder ir pro festival Aí eu dou presente pra quem poder dar presente, né? Porque eu não sei se no festival a gente consegue dar presente Eu não sei como é que funciona a dinâmica desse jogo Mas nos outros jogos assim de fazendinha No festival mesmo Você não consegue dar pra ir pra pessoa, né? Parece, se eu não me engano Ou eu tô enganada Isso aqui nos cámaras Ó, bufo Essa aqui Ah, peraí Vale, meu filho Bufo Essa aqui dá pra cuidar? Ah, dá Essa aqui não dá Essa aqui tava fora do negócio Mas dá sim Mas dá sim Vamos embora Bufo E tucu 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 É mais, tem mais Ah, dá oito e meia Vamos embora Pronto, vamos embora Isso, vamos embora, vamos embora, vamos embora, vamos embora Vou guardar logo essas madeiras Amadeirada, bufo Deixa eu ajeitar aqui minhas coisas Vou botar blusa e kelvin pra cá Vale que mais mepocides Não é, se mepocides é bom guardar Porque eu faço pirulito, viu? Eu acho que é bom guardar mepocides Porque eu faço pirulito Com o pinecone dá pra fazer um pirulito já? Deixa eu ver Eu acho que dá Ah, um grande pirulitão Olha Ai, preciso de três É, aí ficou falta Bota pra cá Vale, né, parei Pra cá Ai, isso aqui Vou botar aqui Bronze e kelps Feito tudo Pronto Ê Eu preciso de umas tulipas Pra dar pra gente e pra galera Eu tô com shiitake? Vale, eu não tô com shiitake Pelo amor de deus Que é pra dar pro Mark Oxi Eu acho que eu vou dar a volta por aqui, viu? É Outra coisa Será que eu tenho que chegar super cedo? Dizem que eu não preciso chegar Nove horas em ponto, né? Se eu tenho que fazer Como é que é a Ana Flosses? Isso, né? A Carpintar E depois eu vou ler de novo Como é que é a Ana Flosses, né? Pra poder desbloquear os animais Peraí se eu vir pra cá Ah, tá ali Tulipeira foi tudo Mas tá lá Dá pra gente pagar a galera, hein, gente Isso aí Um liço Que liço Não, aqui eu vou pegar aqui Não agora não Isso aqui não tem mais tulipeira, não Eu peço no bisturso É porque eu não tô querendo gastar inédito Porque eu tô com pouco Vai que depois eu vou usar Porque eu não sei se Tipo, depois do Do festival Depois do festival Quando termina Será que já é a noite? Né? Esse é o nosso primeiro festival Esse é o nosso primeiro festival Ah, a Ana Flosses também deu dica Pra gente ir lá No negócio de dive Pra pegar no lixo lá Que lá tem coisa boa A mim tá muito com o papá Dica de Ana Flosses, viu? Mas eu vou direto aqui Eu vou direto aqui Que a gente vai lá Bom, sabendo que Ó, bora só ver O nome do festival é Blossom, não sei o que Calendar Tá aqui, ó Blossom Cherry Blossom Potluck Vale, é pra eu trazer alguma coisa, era? Eu tô só chitáque Será que é pra eu... Ah, é um potluck Potluck As pessoas levam coisas Potluck é isso Cada um leva o meu coelho pra barbarizar Olha, isso aqui é do festival já? Ah, acho que isso aqui é do festival Da coraçãozinha Eu tô achando que é, ó Já ensinou... É, mostra Vem pra cá Barbarito Tá aí, ó... Ai, que lindo Cherry Blossom Festival Perdão Nossa, que lindo que ficou Bota até uma plaquinha Olha, o Bofo aqui esperando Barbarizando lá Rafael, os Cherry Blossoms look pretty But With as many people Eu acho que vou ter toda a semana Para recuperar Desculpa Ai, disse que é muito bonito Mas como tem muita gente Eu acho que ela vai demorar o olho Para se recuperar Olha, dá pra dar assim, viu? Porque eu vou dar isso aqui pra ele, ó Eu aprecio Obrigada Ah, então você consegue dar Presente de festival Olha, Bofo O que é que tá escrito aqui? Alua Lung Square Ih, cheguei Mele Sim, Laboni Eu tô tentando encontrar você Meu nome é Mele É tão emocionante Ter pessoas que se moverem Ah Pablo Hey, Laboni Looking forward to the potluck I'm bringing some stuff for Frank Ah, eu não tinha falado com ela, não Eu com a menina Porque apareceu ali com Oh, dando tchauzinho Have you met everyone? Então, eu não sei se é com esse todo mundo ainda Não tô conseguindo falar com ele mais Hello, Laboni Welcome to the Cherry Blossom Festival It's so good to see you If you brought anything for the potluck Be sure to put it in the log party In front of Frank Meanwhile, why don't you play some games And mingle The main event will start soon Ah, porque ele é o prefeito Olha que lindinho Interact You want to start Cherry Blossom Festival Ai, não, mulher, por agora não Ah, você clica ali Já começa, né It's a bit of a tradição For me to bring fresh fish To the Cherry Blossom Festival Ah, ele traz peixe fresco My dad will always bring his smoked salmon And I'm going to show the festival With the song of my own Drive the cross wild Ai, porque ele canta Então ele vai cantar Vai ter música ao vivo Passada, olha aí, ó Em esse lugar, eu acho que a gente não tinha acesso, né Porque deve ser o lugar dos festivais Será que todo festival é aqui? Scott, One Nation songs are the best My favorite is I did Have you heard of One? Será que é o nome da banda do menino? One Nation? Não, o nome da música Vai, não tá todo mundo aqui não, é? Ai, não tá todo mundo aqui não Então já deve barrar bambutar pra começar, né Dez horas da manhã Bambutar pra começar, vai Ai, deve enfeitar as corretudo, né Eu acho Cherry Blossom Yas Alô? Olha Ai, negócio de piquenique Olha aqui tudo Ai, eu pensei que eu ia participar Mas isso não participa Não é? Só que eu disse Olha o bofetoc Ai, que lindo Cherry Blossom Festival Meu Deus Que lindo Tem um panfleto Meu Deus Tô chocado Cherry Blossom Festival Main activity Hot Pot donation Ballot Caroon Ai, ai, eu vou brincar com aquilo sim, ó A primeira atividade é eu donatar alguma coisa pro Hot Pot Que é o Potluck, né Meu Deus Que lindo Ai, não consigo Ai, tá aqui o Mark Oi Tudo bom, meu amor Eu não estou interessado na corrida do saco Eu estou aqui para o Potluck Ah, não tá interessado na corrida do saco Tá mais interessado no Potluck Pois deixa eu me dar É porque eu ia dar o shiitake pra ele, né Ai, não dá pra dar presente mesmo Olha aí, olha Olha as crianças Olha as crianças Desenvolvendo assim Não, me dá que eu tomo uma música boa É tão bom É tão bom Eu quero ser como ele quando eu cresço O que você quer fazer quando eu cresço? Isso é tão bom Minha filha Eu sou uma garota Minha filha Olá, Sonny Good food Good 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 Company Hey, this is fine by me I don't crave durian all the bad As long as Franky here grills enough apples We are A-O-K Escakeny, dentística e espirra I hope they didn't strain themselves During the sac race You included formula bun Acho que a gente espera que eles não se machuquem Durante a corrida do saco Have you seen the puffer fish building? I say every time I take Valentina to school Que é aquele building que estão sendo construído Para babarizar com a nossa ilha, né? You look like you're having fun Parece que você está se desvencendo It's not all bad hanging out in open air like this, isn't? Não é tão ruim assim ficar hanging out, né? Num lugar assim aberto Gente, que lindo Minha pingarreira Wow, the potluck looks amazing But oh, never mind I want to see myself prepare for a professor to move in, but I'm not Life is unfair sometimes Queria estar surpreso que o professor veio pra cá, mas ela não está A vida não é justa Just like our wine, festeals like this Are the identity of a Coral Island Don't you a gorilla, but Que essa sete sua identidade da kiddo Olha que tudo, souvenirs Pagoda, gazebo Olha o gazebo Must be seen between two fences Ai, eu vou comprar um place on the farm We sell special cherry blossom items here It's a beach between two fences Eu vou comprar um gazebo Será? Eu vou comprar um gazebo Ai, aqui não vende frutas especiais, não Porque no Estrela do Velho, no primeiro festival você tem morango, né Esse gazebo eu não vou comprar não, acho Olha que lindo o lugarzinho, né Mas não tem ninguém aqui, né Será que é um bug? It's still here, it's comforting Aqui tá tranquiloso, tá confortável Gente, olha que linda a decoração Eu tô passada Será que eu já vou donatar? Eu acho que eu vou donatar só no final Olha que lindo, pessoal Você vai ser um agricultor, né O que você traz aqui, então? Por favor, você pode me chamar de Paul Ah, isso não conhecei ainda, Paul A docu-series, friends with wildlife Yeah Minha esposa e eu fizemos isso Eu não posso acreditar que você sabe sobre isso Cool, cool, muito cool Os documentos... O que é? Não foi nada Eva's Croissant is getting a lot of compliments Just for the looks Maybe I should ask her to add it to the menu Falando do coração Oh, olha a galera aqui, ó So my good foot on the table Maybe I should calm down with the Tompang And save some space for them E eu passei por cima das coisas Eu saw Oliver trying to catch fish At the lake earlier this morning I think he wanted to contribute to the potluck So cute Oh, Lily I think I spend way too much time at my PC My eyes feel kind of crust Ela lembra... Ela traz muita energia do... Do lado do chão do velho, o menino O emulso É o... Eu sei o nome dele Que gosta de... Meu Deus, esqueceu completamente O que é esse husk, hein, que eu tô sabendo? É... Dá pra gente sentar Eu disse que tem way too much food But I think it's okay once in a while Ela achou que tá com muita comida Mas tá tudo bem de vez em quando Cooking is relaxing But it's more relaxing to sit back And look at these cherry blossoms Que relações Cozinhar Mas ele acha mais relações Que olhando essas cherry blossoms Cherry blossoms Acho que são... Ai, cherry É de cereja Então é porque é... É porque é verdade Árvore de cereja As folhas são rosas Então são as árvores de cereja Que estão blossom Que abriram as... Né, barbarizaram É o resto de descanso dela O que? Ao dia do descanso dela Ela é meio ignorante Quase isso, ela Meu baby brother Frank É seu cara Por gritar A comida é muito pesada pra ele A comida é muito pesada pra ele É sobre eu não Conhece... Oh, you're the new farmer I was worried there For a bit about a potential competitor Nothing to worry about it seems Porque ela é fazendeira também Sou competidora dela Olha a galera aqui, ó Vindo a mosquinha Sing along, Le Bonny Come on You know the next part, right? Então Perdão Não sei Perdão Ele aqui já é uma vibe Mais nada dele, né Ó Time to absorb The good vibes Breathe in energy Breathe out of stress Ah Macy I should have brought Little Stefan He would have enjoyed this É aquela música Que tira a solto tudo Ah, the wind The song The food Olha a carinha do Kenny Ai, o Kenny Ele é belíssimo, né Galera Pelo amor de Deus Mas calma A minha aliás É com o Mark Isso Perfection O Ross Que é o dono do café Walter was asking me questions Do Baba Coffee Bean dealer I'm Natali I know what he's doing Iiii Tretas Ele com o dono do café Eu vou fazer o seguinte Eu acho que eu vou primeiro Ai, estou apaixonado Olha que lindo isso aqui Ai Ai Peraí Eu vou botar Aqui Eu vou tirar o Prince Que é pra poder fazer Ah Vou ver aqui O que é o Prince O bufo O Prince Que vai pra Thumbnails Ai Ai, dá pra dar 10 minutos Eu vou primeiro Partipar do rucksack Ai Depois Eu barbarizar Aqui É Porque eu acho Que ali Deve ser o último passo Olha que lindo As folhinhas Caindo As folhinhas Mom told me to keep an eye out For beaver's wild fish And did you see any Beaver's São É castor, né I think I'll wrap up Some of this Thumbpeng for there Do you think It will still be good later O que é esse Thumbpeng? Ai, dá pra vir pra cá Viu, olha Registration How to play Press space Or A When the bar Is at the center To jump Ah, foi no centro A gente jumpa You will jump further If you time the bar Perfectly As you jump conceptually The speed of the bar Will go faster Your stamina Will run out Faster as well You will fall If you miss the timing Or run out of stamina You will fall If you miss... Ah, tá Be careful Então quando tiver acabando A stamina Eu tenho que parar, é Eu quero, quero treinar Practice Eu quero practice Vamos practice Eu quero barbarizar, né Como é que já Já começa pulando, é Vai Ih, 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 ih Ah, eu acho que é melhor Quando acabar de faminar Eu tenho que parar a coisar, né Ó Eu acho que eu tenho que Vale, meu pai Eu quero mais uma vez Será que posso, hein Porque, ó Esses, os festivais Desses joguinhos Eu me deixo Que eu gosto de ganhar Eu sou competitivo Eu gosto de ganhar Eita Ah, tá Coitado Calma Bufo 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 Ah, tem que esperar isso Ah, é porque ela vai cair inevitavelmente Será que tá alguém que é mais rápido que isso, gente Se eu tô assim, eu tô tão milhões Ó, inevitavelmente Ela vai cair uma hora, né Perfeito, perfeito Perfeito, perfeito Perfeito Barbaria, 34 segundos Tá Não, tá bom já de practice Vamos embora É agora Ah, é mais de um round Eita Vamos continuar Que meu boy Ó Boys, boys Competição a passo, hein Contra o idoso Eu vou ganhar do idoso Eu vou ganhar do idoso, né E o Surya É O Mark, ele é um grande bear O Mark tá lá e cá Como é que é isso? Ah Bufo 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 Ai Calma Com calma Que eu tô na frente Vai Barbariza Barbariza Vou cair agora Por causa da estomina Uuuuh Ai, eu miss Que ódio Uuuuh Vai Meu Deus Não Ganhei Eita Ela foi quase Olha Barbarizei Próximo Round 1 Little boy Ai, gente Não ganhei nada Não, é Ai, vou pro round 2 Ah, round 2 Ah, tá Pensei que eu ganhei, né Eita As crianças Viu As crianças É rápida Enquanto o doutor Desse doutor É Barbariza Eu acho As crianças Viu Vai As crianças Acho que é Vixe Maria Que rápidos Eita O doutor Tô na frente Perfect Eita Tô barbarizando Ô mulher Não acertei Não acertei Meu Deus Eles são muito rápidos Quase Não Ai, eles Não subestime Subestimei o doutor You are already Participating this game Já acabou Vá Não acertei Nossa, ele é muito rápido Eu não O doutor Com certeza eu vou ganhar O doutor não vai ganhar nunca O doutor é péssimo O doutor não sabe nem dar De nada Ou foi o primeiro Fui com Deus Que ondo Vou botar um shiitake Place item here Eita I don't need it Rapat Ai, eu queria ter vencido Ai, eu não ganhei Mas eu ganhei o primeiro round Vê, era pra ter me dado Coisa Agora eu tenho que falar Com o prefeito Não, quer do prefeito Não, aceitei Que eu perdi Eu amo o food Everything is delicious Ah, o prefeito Ah, ele deve ser Pra falar com ele Pra barbarizar To start the main event Ou start the main event É tão calor Ai, eu não aceitei Folks, it's finally time For a main event The soup is already Big things for all Of your contributions Yay Miss Ross Would you do us honor Of the tasting it? John Ross, of course Thank you, Mayor Connors Tá na hora de a gente barbarizar E ela vai experimentar a comida Olha o rabinho do caçorrio BC Vai representar a união da cidade Vão ver o que vocês fizeram Vão experimentar Será que tá bom? It's okay I taste nothing special With the soup Well, as long as it's edible Everyone can consider it a success É, a era de ser ok, né Não foi muito milhões Mas estamos felizes Assim, médio feliz Acho que ela não gostou muito não Ela foi mais um negócio da simpatia, Mayor Vale, a volta é 9 horas da noite Vale, é verdade Olha aí, quando volta é 9 horas da noite Read mail I've seen you fish around the island Here's a recipe for sashimi You can use any fish, Raphael Olha, obrigado É porque eu fiz a mis... Não, é porque viu eu pescando Né Viu? Então vou gastar minha estomina Aqui, vou gastar minha estomina Aqui, né Pelo amor de Deus Vamos aqui pra gente limpar Ah, vale quando a gente volta retardo Quem sabe Eu acho que, sei lá Isso, umas 8 horas São 9 horas Ai, eu coisindo aqui, ó 9 e 10 9 e 10 Nossa, mas eu amei o festival Eu amei esse festival Eu amei o rucksack É uma coisa diferente O original do Do Core Island Porque eu nunca tinha visto Esse tipo de interação, né Eu só acho que era pra eu ter ganho alguma coisa Era pra eu ter ganho alguma coisa Porque eu venci o primeiro round, viu Não aceitei, não aceitei Ei, eu não ganhei o segundo Mas era pra eu ter... Primeiro round, ganhei isso Ah, o segundo round, barbariza, né Eu não aceitei um pouco Eu não aceitei muito, não Ei, acho que era pra eu ter barbarizado, é Eita, 60, né Vamos só terminar aqui Vamos dormir, pelo amor de Deus Tá bom, vai começar a passar mal, é Vai passar mal Só aqui, vamos embora Ih Vale, mulher Olha Ah, inventário tá full Não aceitei Isso, galera Então joga Vou ter que jogar isso aqui Só pra poder pegar meu coffer Que é com esse coffer barbarizo, né Lá amanhã a gente vai vender Eee Vai, bufo Ah, eu vou ganhar nada Porque eu não venho de nada, né Hoje eu não venho de nada Ah, ganhei um cag Que é pra fazer bebidas Tipo, cerveja Olha, eu aumentei com a Alice Por que eu aumentei a Alice com eles? Só porque eu falei com eles? Ah, eu aumentei Vale Com todo mundo que eu falei Eu aumentei o relationship Olha aí Como é importante falar Vale então Será que eu falei com todo mundo? Você falar com o povo Durante o festival é milhão Olha, 1330 Ah, eu vim de ponteiro Mulher, eu vim de ponteiro, é Gente, esse foi mais um episódio De Coral Island Lembrando que tudo aqui Foi ir a destaque de volta E semana que vem Tem mais fazendinha pra nós Não esquece de deixar o seu grande likezão E até semana que vem Beijão Tchau 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 Tchau